Aí gente, mais papos durante a festa também. A Vanessa comentou que estar na shape é o mesmo que estar no taco nada. A shape pra mim é o taco nada. Eles poderiam pelo menos colocar um azeite. Não tenho a manteiga, né? O pão eu não consigo comer, o ovo eu não como, a bada eu não como. Fico no feijão, nos grãos, arroz, goiabada, banana e laranja e alguns legumes. Ontem ele fez o legume no óleo. É gostoso, mas é uma bomba porque eu não como fritura lá em casa. Mas eu sabia disso quando eu entrei e acabei aceitando, disse ela aqui. Pois é, mas aí ela faz uma crítica pedindo pra que isso pudesse ser levado mais em consideração, né? Bom, queremos... MC Bean disse que a xepa vai entrar em colapso pela falta de comida e falou que isso vai dar uma briga lá dentro. Olha na cozinha a treta que tá dando na xepa. Se amanhã a galera acordar com fome na xepa, vai dar cagada. Aí a Fernanda vai começar a dar cagada. Aí o MC Bean segunda vai dar cagada. Terça vai dar cagada. Quarta vai dar cagada. A galera tá pirando. Quem ficou na xepa nessa semana e ficar na outra pode ter certeza que são as pessoas mais propícias a arrumarem confusão na casa. Até mesmo com as próprias amizades. O Rodriguinho falou que ia comer tudo na festa. E ontem falou que não era de comer muito. Ou seja, porque a festa é o momento em que eles de fato aproveitam pra comer, já que na xepa eles não tem nada. Bom.